Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Qual amável ao Senhor é vossa casa Quanto eu amo o Senhor Deus do Universo Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Minha alma desfalece de saudades E anseia pelos átrios do Senhor Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Meu coração e minha carne Rejubilam E exultam de alegria no Deus vivo Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Então da nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz O que ele dizia uma voz Este é meu filho amado O que ele dizia uma voz O que ele dizia uma voz O que ele dizia uma voz O que ele dizia uma voz